Filha, você aqui, o que que tá fazendo aqui? Ai, não me toca, credo! Credo, filha, o que que eu fiz pra você? Por que você tá me tratando dessa forma? Uma mulher da minha classe, filha de uma vendedora de doce? Ah, me poupe, né? Andressa, como assim? Por que você tá tratando essa senhora dessa forma? Ela só tá fazendo seu trabalho. Olha, moço, desculpa. A culpa é minha, fui eu que encostei nela. É isso mesmo, a culpa é dela, não escutou? Agora pode sair de perto de mim, vai, senhora. Olha só, Andressa, você não pode estar tratando as pessoas dessa forma, isso é muito feio. Ai, você é um tonto mesmo, Victor. Você não percebeu a intenção dessa senhora, ela só queria nos roubar e só fiz o que era certo. Meu Deus, para com isso, Andressa. A única intenção dessa senhora é trabalhar e ganhar o dinheiro dela de cada dia. Olha seu jeito tratando ela dessa forma. Ela tá aqui pra roubar ninguém, só tá aqui pra trabalhar. Ai, tá bom, tá bom, amor. Eu prometo, tá, que eu vou parar com isso. Eu acho que agora a gente já pode ir, né? Vamos almoçar em algum lugar bacana, fazer alguma coisa, vamos sair desse lugar. Olha só, Andressa, eu tô muito cansado e eu não quero voltar mais não. Porque você não é o tipo de pessoa que eu quero passar antes da minha vida. Como assim? Do que você tá falando? Eu não tô te entendendo não, Victor. Andressa, você entendeu. E é isso. Dá licença, tá? Você tá vendo o que você fez? Você estragou meu futuro com o Victor. Eu tinha tudo certo com ele e você estragou tudo. Victor, volta aqui. Andressa, o que você tá falando? O que eu fiz? Por sua culpa eu perdi um milionário que eu ia casar e voltei a estar casero. Não tem mais nada. Por que você tá falando isso? Que o teu futuro acabou? Filha, acabei de completar o dinheiro pra você entrar na faculdade agora. Ai, mãe, eu não preciso estudar não, tá? Eu preciso de um milionário pra me manter esse corpo aqui. Você acha que é fácil ter uma mulher desse tipo? Filha, por que você tá assim? Eu nunca ensinei isso pra você. Já cansei desse papo. Eu vou embora. Tchau. Filha, volta aqui. Meu Deus do céu, onde é que eu errei com essa menina? Eu nunca eduquei ela assim. Nossa, até que enfim chegou, né? Tava fazendo hora extra até essas horas? Filha, fiquei até mais tarde, mas olha, consegui vender todos os doces. Hum, eu vi que você vendeu todos. E o dinheiro? Cadê? Ah, o dinheiro? O dinheiro tá aqui, ó, minha filha. Bastante, né? Ganhei hoje. Tá, anda logo. Vai, me dá esse dinheiro. Tá, pega, filha. Mas me diga por que você quer tanto dinheiro? Ué, eu quero todo esse dinheiro pra me comprar roupa, maquiagem, fazer unha, sobrancelha, assim, você tem um monte de coisa. E outro, eu tenho que sair também, né? Uma mulher que nem eu não posso ficar só em casa. Como assim, filha? Você vai gastar todo esse dinheiro com isso? Sim, eu preciso me arrumar pra achar um homem rico. Já que você fez eu perder o outro, né? Um homem rico que me banque, me dê tudo. Filha, mas eu tô trabalhando bastante pra juntar dinheiro pra tua faculdade. Eu penso no teu futuro. Qual parte que você não entendeu ainda, mãe? Eu não preciso estudar, eu falei. Como não precisa estudar, Andressa? É a única fórmula de você ter um bom futuro. Mais tarde, você arrumar um emprego. Mãe, você não tá entendendo? Os tempos são outros. Entenda isso. Eu só preciso achar um homem rico que me banque. Eu não preciso estudar. Meu Deus do céu. Onde que eu errei na tua educação, Andressa? Não errei nada, mãe. E outra. Com esse corpo aqui, eu consigo o que eu quero. Eu não preciso estudar pra isso. Minha filha do céu, eu tô trabalhando demais de noite por causa do teu futuro e você não tá vendo isso. Que futuro, mãe? Futuro igual o seu, que fica vendendo doce na praça? É esse futuro que você quer pra mim? Esse é um trabalho digno, tá? Esse aqui não diminui ninguém. Mas já imaginou ficar na praça vendendo doce? Deus o livre eu passar essa vergonha, eu sou uma mulher de classe. Vergonha, filha? Jamais eu vou ter vergonha de ter uma vida digna. Ai, você prefere viver nessa miséria aqui e ter uma vida digna. Já que você gosta da vidinha digna, vive você então, eu vou viver outra vida. Ai, minha filha, você tá entrando num caminho muito errado. Amiga, então, eu terminei lá com o Victor, não deu certo, mas eu tô indo atrás de outro, né? Você sabe como é que eu sou. Hein, eu encontrei o Douglas. Aquele lá, é esse mesmo, da época da escola. Tá bem bonitão ele, né? E outro, ele é rico. Amiga, deixa eu desligar que eu vou lá conversar um pouquinho com ele. Tchau! Oi, Douglas! Oi, Andressa, tudo bem? Nossa, quanto tempo, né, Douglas? E quanta coisa mudou? Tá bonito, hein? Ah, você acha? Mas eu acho que nada mudou, né? Ah, mudou sim. Eu posso ver de longe essa mudança. Bom, né, Andressa, se você tá dizendo, né, quem sou eu pra discordar? Mas me diz aí, o que você faz de bom todo esse tempo aí que passou? Ah, só estudando mesmo, fazendo faculdade, cuidando de mim. Tem que ser vaidosa, né? É, pois é, hein? Tô vendo. E pelo jeito, tá tendo um grande resultado essa vaidade toda sua. Ai, obrigada. Mas se você quiser ver mais, a gente pode ir lá na sua casa, né? Tomar um café, eu posso conhecer a sua casa, ver como é que é. Ah, eu acho uma boa ideia. Mas deixa eu falar pra você, não tem café lá, mas você aceita um chá? Ah, um chá é bom, né? Vamos lá, então eu toco. Obrigada. Nossa, que casa bonita que você tem. Nossa, muito obrigado. E ela tá toda à sua disposição. Mas... e aquele salto ali? Por acaso você é casado? Ah, pois é. Aquele salto ali da minha ex-esposa. Ela pegou as coisas dela e acabou esquecendo aqui, mas logo, logo ela vem buscar. Sabe como é, né? Quando a gente se separa, a gente leva todas as coisas, mas sempre acaba esquecendo algo, né? Hum, já que você tá se divorciando, você pode casar comigo, né? Mas você sabe que não é tão fácil assim, né, Andressa? A gente tem que acenar toda aquela papelada, né? E a mulher ainda quer a metade da casa pra ela, sabe como é? Ai, tá bom. Eu sei como é que é. É complicado, né? Isso leva um tempo, mas não tem problema não, tá? Eu espero o tempo que for, se for preciso. Hum, que bom saber disso. Minha esposa, minha esposa. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Como que você chegou mais cedo do trabalho hoje? O que que aconteceu? Ah, tava bem pouca coisa pra fazer lá, daí eles falaram pra gente ir embora mais cedo. Ah, entendi, amor. Entendi. Você tá bem, amor? Aconteceu alguma coisa? Você tá estranho? Tô bem, amor. Tô bem tranquilo hoje. Então tá. Amor, vamos sentar aqui. Eu preciso conversar com você. Tá bom. Então, amor, eu contratei uma cozinheira aqui pra casa. Como a gente trabalha muito e não tem tempo, o que que você acha? Ah, que bom, amor. Eu acho uma boa ideia. Ai, amor, que bom que você gostou. Que bom, amor. Você tem as melhores ideias do mundo e você é a melhor esposa também. Que bom ter você na minha vida. Ai, amor, ela vai começar amanhã daí, tá? Ah, tá bom. Mas agora eu preciso resolver algumas coisas no trabalho, tá? Beleza, então, amor. Vai lá. Desculpa, patrão. Eu já tô de saída, tá? Eu não vou atrapalhar nada. O que você tá fazendo aqui? Já era pra você ter ido embora. Já deu teu horário de serviço. Senhor, me desculpe. Acabei adiantando aqui pra ficar mais fácil pra amanhã e me atrasei. E olha, você não vai falar nada pra minha esposa, tá? Se você falar alguma coisa, você tá despedida. Não, patrão. Não se preocupe. Eu não vou falar nada, não. É bom que você não fala mesmo. Porque se você falar alguma coisa, você tá despedida. Agora sai daqui. Tá, senhor. Então dá licença. Andressa, o que você tá pensando da tua vida? Ai, mãe. O que foi? O que aconteceu? Filha, você tá se envolvendo com um homem casado. Você não tem noção qual o perigo tem isso. Ai, mãe. Qual que é o problema? Ele tem dinheiro. Ele vai me sustentar. Tá, Andressa. Mas você começou da forma muito errada. Não é desse jeito que você vai conseguir um homem pra sustentar você. Ai, mãe. Me deixe. Se tiver algum problema, as consequências que envergar cá sou eu. Ai, minha filha. Tentei tantas vezes te avisar, né? Mas avisada você já foi, né? Agora o problema é seu. Isso mesmo. Igual você disse, o problema é meu, mãe. Agora me dá licença. Ai, isso mesmo, amiga. Ele é lindo. Oi? Tudo bem? Tá tudo bem, sim. Mas quem é você? Eu sou a Kathleen. Você é filha da Vanice, né? Só assim? Por quê? Então, ela trabalha na minha casa. E a gente contratou ela como cozinheira. E numa conversa, ela me contou umas coisas sobre você. Coisas? Como assim? Que coisas? Ah, sobre os seus estudos. Que vocês estão juntando dinheiro. Tudo pra pagar a sua faculdade. Ai, é sim. Isso mesmo. Então, eu sou aluna de uma instituição de estudos. E a gente tem uma bolsa de financiamento. Que dá 100% gratuito. E a gente resolveu dar todas pra você. Ai, sério. Eu nem acredito. Então, eu achei que eu nunca ia conseguir o dinheiro da faculdade pra eu poder se formar. Porque é muito caro, né? Realmente. É muito inacessível mesmo, né? Mas como a sua mãe contou a sua história, a gente decidiu te ajudar. Olha, eu agradeço por toda a sua ajuda. Mas eu preciso te contar uma coisa. Não precisa agradecer. Eu já até sei o que você quer falar. Então, é sobre o seu marido. Ele não é quem você pensa que ele é. Olha, eu também fui enganada nessa história. Ele falou pra mim que vocês tinham separado. Daí eu fiquei com ele. Só que, na verdade, ele ainda tá casado com vocês. Sabe por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer toda a sua fortuna. Sim. E a fortuna é toda minha. Deu todo o meu suor, todo o meu trabalho. Eu sempre banquei ele. Bom, então você já sabe o que fazer, né? Sei. Eu sei, sim. Mas você vai comigo? Vamos. Vamos agora, desmascarar. Oi, Douglas. Pode entrar. Não se assusta. Mas o que tá acontecendo aqui, galera? É uma reunião? Morreu alguém ou algo do tipo? Não morreu, Douglas. Mas vai morrer. Mas como assim? Vai morrer? O que aconteceu? Bom, a Andressa me contou tudo e a nossa relação morre aqui mesmo. Mas contou tudo o quê? Como assim? Não tô entendendo você. Ai, não se faça de tonto, Douglas. Você tá me traindo e ainda queria levar todo meu dinheiro, minha fortuna, minha casa. Você não tem nada aqui. Agora pega as suas roupas, Douglas, que é a única coisa que você tem aqui, e some. Doces, paçoca, focada, bombom. Bora lá, gente. Comprar um. Tá baratinho. Doces. Moço, moço, por favor. Oi, moço. Tudo bem? Qual doce você vai querer? Oi, quero uma paçoca. Obrigado. Oi, filha. Tudo bem? Oi, mãe. Tudo bem? Filha, pode deixar que a sua mãe continua vendendo aqui, que está atrasada pra ir pra faculdade. Tá bom, minha mãe. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa novelinha? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.